Música Olha só, nesse momento chegando aqui ao Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos A equipe da cidade de Lago Verde Onde segundo as informações, teria aí então uma pessoa que teria sido atingida por golpes de arma branca Essas são as informações preliminares Já chegando aqui ao Hospital Regional Onde segundo as informações, vai agora nesse momento passar por um procedimento cirúrgico A gente vai tentar aqui conversar O que foi que aconteceu aí? Ele levou um tiro Um tiro, foi? O que foi que atirou nele aí? Foi um vizinho que mora perto da gente Mas qual foi a motivação desse tiro lá? Não sei O que foi o nome dele aí? Raimundo Eduardo E quem foi que atirou nele lá mais ou menos? Na rua Sinada Sarney E quem foi que atirou nele no Raimundo? O Nelson O Nelson, né? Mas por causa desse tiro? Eu não sei Bom, a gente vai acompanhando aqui o momento que a acompanhante desse rapaz chega aqui ao Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos As informações preliminares é que seriam aí então por conta de facadas Mas na verdade chegando aqui ao local foi constatado essa situação que seria então aí por disparo de arma de fogo A gente foi aguardando aqui mais informações onde o senhor Raimundo, como foi identificado, acabou sendo atingido por esses disparos Onde segundo as informações, um senhor por nome de Nelson, foi que teria atentado contra a vida desse cidadão lá da cidade de Lago Verde Olha só, as informações atualizadas a respeito desse caso da cidade de Lago Verde É que então a possível motivação desse crime pode ter sido por conta de uma máquina de lavar Onde segundo as informações, o senhor Raimundo que acabou chegando aqui ao hospital com esse disparo de arma de fabricação artesanal, fabricação caseira No caso uma tipo garruncha, ele teria subtraído então uma máquina de lavar do senhor Nelson E o senhor Nelson, pelas suas próprias mãos e tentando fazer justiça assim então dessa forma Acabou pegando aí então essa garruncha e partido para cima do senhor Raimundo Que acabou dando entrada aqui já por volta do meio dia na cidade de Bacabal, no Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos A nossa equipe está acompanhando o trabalho da equipe da polícia militar lá na cidade de Lago Verde Que está realizando incursões na tentativa de localizar esse indivíduo identificado pelo nome de Nelson Teria sido então o principal suspeito dessa tentativa de homicídio que acabou sendo registrado lá na cidade de Lago Verde